E consegue um financiamento do Banco do Brasil chamado FINISA porque as contas do município estavam em dias porque trouxe as contas do município equilibrada Aí o governo federal diz assim Ei, Rondonópolis, a sua gestão é classear, vou lhe dar o financiamento De novo o prefeito manda o projeto pra cá pra ser votado E aí teve vereador que ficou com cara de mula, votou contra o projeto Votou contra o projeto